Seguinte, nós apresentamos ontem aqui as primeiras candidatas do concurso Musa do Futebol Potiguar, hoje tem mais? Sabia. Você vai conhecer agora as candidatas do Potiguar de Mossoró, Baraunas e Açú. Boa, vamos ver. O campeonato pode até já estar definido, mas as musas da competição ainda precisam do seu voto. E hoje vamos conhecer a beleza e o carisma das candidatas dos clubes do interior do estado. Começando pelo Potiguar de Mossoró, que acompanha a equipe desde os 3 anos de idade, influenciada pelos pais. Eu só acompanho o time do Potiguar há 20 anos. Eu comecei para o estado, eu tenho 3 anos de idade. De lá para cá sempre acompanho meu time, vou a todos os jogos. Estou sempre participando dentro de campo e fora também. Aos 22 anos e com 1,70m, a musa representante do Açú também é apaixonada pelo clube e fala com carinho do amor pelo time. Eu amo futebol porque eu estudo na área da educação física e a educação física me incentivou muito em gostar de todos os esportes. Então por isso que eu estou aqui representando o time do Açú, o Camaleão. Já estudante de educação física e musa do Barahunas começou sua relação com o futebol através da faculdade e se apaixonou pelo esporte. Eu busco acompanhar como eu sou da área, eu tento estar sempre por dentro e busco entender cada vez mais sobre o assunto. Inspiração para o futebol, delírio para as torcidas. O que as musas querem mesmo é contar com o seu voto para conquistar o título de musa do Campeonato Potiguar. Peço que votem. Meu nome é Stephanie, Instagram é arroba Stephanie Dantas. E vamos lá pessoal, vamos honrar a nossa camisa, né? Queria pedir a ajuda de vocês, torcedores do Potiguar, Mossoróense, todos os familiares que votem em mim, porque para mim está sendo um sonho realizado em estar representando o meu time como musa. Peço a vocês, ajude vocês para votar em mim, para me ganhar como musa do Campeonato Potiguar. Obrigada.